Lagoa TV é presente no terceiro rodeio Crioulo de Tapes, com oferecimento de Agropecuária Taurus, Funerária Padre Reus, Sotrima Agrícola, Sicredi, Fab Confecções, Fab Tchepilchas, Ponto da Carne. Falamos agora com Priscila Rebelo, que além de estar envolvida na organização desse rodeio, muito do que está acontecendo aqui tem a mão da Priscila e tem também a forma de pensar e organizar dela, mas ela está aqui com um produto que é completamente diferente e inédito no estado, que é um trabalho de artesanato, aproveitando a crina do cavalo, é isso, Pri? Não sei se é só do cavalo, ela vai explicar agora para a gente como é que funciona a crina artesanato, a Priscila que está aqui expondo, a gente já vai mostrar os produtos também, eu só gostaria que ela antes contasse um pouco para a gente do que se trata esse produto, que é um produto muito diferente e chama muita atenção das pessoas, não é isso, Pri? Bom dia. Bom dia, gente. Em primeiro lugar, é uma honra para mim poder estar na TV Lagoa, vocês têm uma equipe de trabalho maravilhosa e tem um trabalho maravilhoso, está sendo muito boa essa parceria com o rodeio. e falando do crina acessórios, é uma marca que eu desenvolvi com a minha visão de arte terapeuta, que tem uma proposta de levar a beleza e a força do potencial criativo que a mulher tem, através dos acessórios, para elas contatarem com esse animal de uma forma diferente. Conta um pouco para a gente como é que é esse aproveitamento dessa matéria-prima. Então, esse aproveitamento é, existe uma tosa normal, anual, que a gente faz, que é que nem como a das ovelhas, tu tem que tirar aquele excesso de lã, nós tiramos esse excesso de crina e da cola também, que é para poder ter uma higiene daquele local. E aí, essa tosa anual, eu faço um acompanhamento junto com o veterinário e a hemater também, a assistência deles. A gente vai e faz a coleta disso, que antes iria fora. E aí, eu beneficio, eu higienizo elas, seleciono todos os fios e faço um tratamento nelas para poder confeccionar as peças. E aí, eu utilizo técnicas de guasqueiro, que é uma antiga profissão que existe no Rio Grande do Sul, né? Que são aquelas trançagens em couro. E também utilizo a crina livre, que tem essa proposta também de fortalecer o feminino, né? E as peças que mais saem é a que tem a crina livre, né? Eu acho fantástico. Mostra para a gente, falando crina livre, assim, a gente fica um pouco sem entender, mas mostrando aqui, o pessoal já vai entender em casa. Olha que coisa mais linda que é esse... Seria ela, assim, livre, só torcida, né? Sem trançamento, né? E ela toda trançada, essa aqui é uma peça que eu acho maravilhosa, que na verdade eu acho uma obra de arte, porque ela é uma trança feita de 12 fios e aí ela tem uma padronagem indígena e também tem a crina livre aqui atrás, né? E aqui a padronagem dela. Há quanto tempo já está produzindo essas peças, Pri? Há sete meses que a empresa está aberta, né? Mas faz cinco anos que eu pesquiso, eu me especializei em símbolos e mitos e foi aí que eu descobri toda a simbologia e o mito do cavalo, né? E por isso, e o quanto ele representa em diversas culturas esse instinto feminino, né? E aí eu comecei a estudar de que maneira eu poderia levar para outras mulheres esse contato com esse animal, né? Para poder fortalecer a sua identidade própria, porque na minha visão a mulher ela é que nem o cavalo. Ele é bonito pela essência dele, pela imponência natural que ele tem, né? Ele é belo e representa uma grande força pela naturalidade que ele tem e a mulher se torna bela e forte através das... ela descobre isso depois de enfrentar várias adversidades na vida, né? E ela vai buscando essas essências internas que ela tem, assim como o cavalo que enfrenta diversas dificuldades, né? Então a gente tem uma beleza natural e quanto mais natural a mulher é, mais bela ela se torna, por contatar com a sua essência própria. Que faltou a gente contar uma historinha aqui, né, Pri? Explica para nós o que a gente esqueceu aqui. Então, no meu estande do Crino Acessórios, quando eu vou para rodeio, né? Eu fechei uma parceria com a La Floreia, que são bijus, né? São acessórios equestres feitos pela Thaís Quadros, que também é uma mulher bem guerreira, bem batalhadora, que também tem uma proposta de embelezar as mulheres, de levar essa beleza para esse meio equestre, né? E aí é bem legal, a gente se conheceu através da Alana, que é veterinária e conhece esse trabalho. E do nada, assim, de olhos fechados, a gente foi só fechando a parceria pelo WhatsApp e se encontrou no dia do rodeio. A gente fez o rodeio de Sentinela, agora a gente está fazendo o rodeio aqui. E está sendo muito legal, ela tem uma proposta muito boa, tem um trabalho muito legal. Aprendo muito com ela, principalmente a vender. Mas é isso aí. E para quem quiser adquirir esses produtos, tanto La Floreia e os Crino Acessórios, como é que faz, Pri? A gente vende muito pela internet, a Thaís também vende muito pela internet. Tem o Instagram da La Floreia e tem o Facebook também, La Floreia Acessórios. E o Crina também pode adquirir pelo Instagram, tem o meu WhatsApp lá, tem o Facebook lá. Aqui em Tapes pode contatar comigo, que eu atendo com o horário marcado, em função dos atendimentos com a área de terapia. E em breve nós teremos uma página para poder estar vendendo isso aí. E em breve nós vamos lá conhecer o ateliê da Pri e vamos conhecer também o seu trabalho de arte de terapia, que deve ser muito legal também. Obrigadão, Pri. Tá bom, eu que agradeço. Real Máquinas Estil. Supermercado Dietrich. SK Eletro. Lubrimac. Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Lance de qualidade e ótimo seincino. Obrigado.